Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Confirmada a morte do ator comediante Paulo Gustavo aos 42 anos. Muita comoção na web. Curte, comenta, compartilha, não esquece. Se inscreve no canal Bloco Social Notícias. Oi gente, o ator Paulo Gustavo morreu hoje, aos 42 anos, em decorrência da Covid-19. A informação foi confirmada pelo site G1 e UOL. Ele estava internado no Rio desde 13 de março. Às 21 horas e 12 minutos desta terça-feira, 4 de maio, Lamentavelmente, o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu vítima da Covid-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança à equipe médica e nos demais profissionais que participaram desse tratamento, diz a nota. Durante o dia, foram várias informações desencontradas após a embolia pulmonar, que era um quadro irreversível contraída pelo paciente. Infelizmente, Paulo se torna mais uma vítima da Covid-19 aqui no Brasil. Mais de 405 mil pessoas já partiram. E esse grande ator, com certeza, que marcou a história de muita gente, com Minha Mãe É Uma Peça, com Vai Que Cola, vai deixar muita saudade. Aproveita, manda sua mensagem, compartilha, bloco social, notícias.